Servidora e servidor público municipal de Mariana Amanhã, dia 8 do 2, às 10 horas, aqui na sede do Sindicato de Mariana Iremos nos reunir para podermos deliberar sobre a nossa revisão geral anual O nosso aumento, venha, prove que você luta pelos seus direitos Você lutando mostra para a administração que eles têm que cumprir com a lei Com a Constituição Então não se esqueça, juntos somos muito mais E unidos venceremos com certeza Um abraço e até amanhã